da honra, de toda glória, de todo louvor. Como já expliquei aos irmãos, o nosso pastor não pôde estar hoje, mas quando não está, sempre escala. Um pastor para estar aqui trazendo uma palavra bíblica para a igreja e nos tem escalado nesta noite. Para isso, careço da vossa oração, para que no momento que vamos estar meditando na palavra de Deus, o Espírito Santo também direcione ela na direção das nossas necessidades espirituais. Quero já convidar a igreja para a leitura de um texto na palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo II, escreveu Mateus, no capítulo 25. Conhecido o texto da parábola das dez virgens. Mateus 25, começando do versículo 1, diz assim, Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e cinco delas eram prudentes, e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor, Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, Daí-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, E as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse, Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, como é boa para estarmos meditando aqui, Aprendendo a palavra do Senhor. Jesus, ele sempre, ele ensinou, Através de parábolas, Para trazer os seus ensinamentos, Ensinamentos até proféticos como esse, De uma vida futura. E aqui nós aprendemos, ele trazendo uma lição aos discípulos, Muito interessante, Sobre o seu retorno, E também alertando sobre a vigilância, Com relação ao cuidado de cada um estar, Quando ele prometeu de vir buscar a sua igreja, A sua noiva. Ele já dizia, No evangelho de João, no capítulo 14, Não se turbe os vossos corações, Credes em Deus, Crede também em mim. Na casa de meu pai, Há muitas moradas, Se não fosse assim, Eu vou-lhe teria dito, Vou preparar-vos lugar, E se eu for e vos preparar lugar, Virei outra vez, E vos levarei para mim mesmo, Para que onde eu estiver, Estejais vós também. O desejo de Cristo é buscar a sua noiva. Jesus iniciou o seu ministério aqui na terra, E quando a gente lê os evangelhos, A gente percebe que Jesus falou muito, Tanto sobre a sua morte, Jesus falou muito também sobre a sua ressurreição, E também falou sobre a sua ascensão aos céus, Mas também falou muito sobre o seu retorno, Para vir buscar a sua igreja. Porque a morte de Jesus, O nascimento de Cristo, Foi tão importante quanto a sua morte, A sua morte tão importante quanto a sua ressurreição, E a sua ressurreição é importante quanto a sua ascensão aos céus, E também o seu retorno. Uma coisa está ligada à outra. E nós quando meditamos nesta parábola, Podemos ver aqui, Intitulada aqui, Esta parábola, Que é a igreja, E as dez virgens. Aí a gente aprende aqui na palavra de Deus, Duas coisas importantes que Jesus fala aqui. Ele fala sobre a importância da vigilância, Já falei, Quanto a sua morte, E também a importância de levar o azeite. É bom memorizar isso. Ele fala sobre duas coisas importantes. Ele fala sobre a importância da vigilância, Com relação ao seu retorno. E também fala da importância De levar o azeite para este dia, Para este ato. Em uma rápida meditação, Nós vamos entendendo Por que Jesus exigiu essas duas coisas Com tanta veemência. A palavra de Deus, Nós vemos aqui, Que essas virgens, Claro que representa a igreja do Senhor Jesus, Que na Bíblia, A igreja é representada como a noiva, A virgem pura, Como a esposa. Como estamos estudando, É bom só confirmando com a palavra de Deus. Na segunda epístola de Paulo, Segunda carta de Paulo aos Coríntios, No capítulo 2, E o versículo 2, Ele diz assim, Segunda carta de Paulo, 11 e o versículo 2, Aí ele diz assim, Porque estou zeloso de vós, Com zelo de Deus, Porque vos tenho preparado Para vos apresentar como uma virgem pura, A um marido, A saber, A Cristo. Já em Apocalipse, No capítulo 21, E o versículo 7, Ele fala da esposa, Quando ele diz, Aqui na palavra do Senhor Jesus, Palavra do Senhor Jesus, Aqui na palavra de Jesus, 19 e o versículo 7, Aí diz assim, Apocalipse 19, 7, Regozijemos-nos e alegremos-nos E demos de glória, Porque vindas são as boldas do Cordeiro, E já a sua esposa se aprontou. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aqui também nós aprendemos Que Jesus, ele mostra as dez virgens Como a igreja no todo. Mas, quando a gente lê o versículo, O versículo 3, Ou o versículo 2 mesmo, Ele diz assim, E cinco delas eram prudentes E cinco loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, Não levaram azeite consigo, Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Ele tanto mostra a igreja como um todo, As dez virgens, Como também mostra a igreja a cada crente Com a sua individualidade, Com relação ao cuidado da vigilância. Até porque a noiva do Cordeiro, Ela vai para as bodas do Cordeiro. A noiva de Cristo vai ser tirada daqui da terra. Isso aí já está traçado. Na pré-ciência de Deus, Já foi traçado isso, Isso vai acontecer, Não estou falando aqui da predestinação, Mas a igreja em si, Ela está predestinada já para isso. Agora, quando fala das cinco virgens loucas E das cinco prudentes, Aí fala realmente, É quando entra a individualidade de cada crente. Porque cinco eram loucas, Nécias, E cinco eram prudentes. Por isso que ele a divertiu, No versículo 13, Do capítulo lido, Com relação à vigilância, Quando ele diz assim, Vigiai, pois, Porque não sabeis o dia, Nem a hora, Em que o filho do homem Há de vir. Interessante isso aqui, Quando chega no versículo 3, Diz assim, E as loucas, Tomando as suas lâmpadas, Não levaram azeite consigo, Mas as prudentes levaram azeite consigo. Interessante aqui um detalhe, Levar azeite aqui, O verbo levar aqui está indicando, É um movimento, Denota movimento aqui, É como se fosse, Se fazer uma viagem, Levaram azeite consigo, E tivesse que levar o azeite. E quando a gente medita direitinho, Nessa expressão, Tem tudo a ver, Jesus mostrando aqui, Com a nossa vida espiritual. Porque tudo que lemos na palavra de Deus, Está relacionado ao, Ao trajeto da igreja aqui na terra, Ao trajeto do crente aqui na terra, Com direção ao céu. E levaram azeite consigo. Quando a gente começa a meditar direitinho nesta parábola, A gente vê que Jesus está ligando muito a vigilância, E ligando muito o azeite, A importância da hora da chegada do noivo. Quando ele diz, Todas elas levaram, Receberam as suas lâmpadas, E cinco levaram azeite, Cinco não. A gente começa a meditar, Que não é assim na vida espiritual. A igreja é a noiva no seu todo. E quando o homem, A criatura humana, Aceita a Jesus, Ali começa o início de uma viagem. É tanto que a Bíblia Sagrada, Quando nós estamos lendo esse texto sagrado aqui, Nós entendemos que quando a gente aceitou você, E nós aceitamos a Jesus, Começamos uma viagem para o céu. E quando aceitamos Jesus, Esse azeite aqui nós recebemos, Nós vamos ver que azeite aqui é uma figura do Espírito Santo. Quando lemos na palavra de Deus, Em João, Evangelho segundo escreveu João, No capítulo 14, E o versículo 13, É bem elementar esse assunto, É bem conhecido da igreja, Só que é novo, Porque enquanto a igreja estiver aqui na terra, A gente vai ficar anelando, Falando, Desejando pelo retorno do noivo, Pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim, Em João 14, 23, Jesus respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, Guardará a minha palavra, E meu Pai o amará, E viremos para ele, E faremos nele morada. Então, Quando a criatura humana, Aceita a Jesus, Ele já recebe o Espírito Santo, E viremos para ele, E faremos nele morada. Veja que tem tudo a ver, Quando as noivas, As vixas, As esposas, Começaram a esperar o noivo, Receberam as lamparinas, Acesas, Claros, Com azeite, Mas cinco eram prudentes, E cinco eram loucas. Isso significa dizer, Que quando a pessoa aceita Jesus, Recebe o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, Que a gente recebe, A gente precisa ir com ele, Caminhar com ele, Até o último momento, Que nós estivermos aqui na terra. Lembra de Eclesiastes 9,8, Que diz, Em todo o tempo, Sejam aulas as tuas vestes, E nunca falte, O óleo sobre a tua cabeça. Para entender melhor, Claro, Aqui tem muitos estudiosos da Bíblia, Inclusive alguém que está ocultuando, Presenciando pela televisão, Pelo rádio, Pela internet, Enfim, São conhecedores, Mas são coisas elementares, Que a gente precisa estar sempre relembrando, Reavivando, E revivendo nos nossos dias. A palavra de Deus, Aqui nós entendemos que, Esse símbolo do azeite com o Espírito Santo, Rapidamente, Mostrando na palavra de Deus, A gente vê alguns textos na Bíblia Sagrada, Que a gente liga, Faz esta ligação, E logo entende, Por exemplo, Na Bíblia mostra, Algumas expressões, Quando, Na unção do sacerdote, Era ungido com óleo, Na unção do rei, Era ungido com óleo, Com azeite, Na unção de um profeta, Era ungido com óleo, Só comparando com a palavra de Deus, No livro do Êxodo, No capítulo 30, E o versículo 30, A gente vê na separação do sacerdote, Que era utilizado, Isto, Aí que nós estamos falando, O versículo 31, De Êxodo 30, Diz, Também, Ungirais a Arão e a seus filhos, E os santificarais, Para me administrarem o sacerdócio, E falarais aos filhos de Israel, Dizendo, Este me será, O azeite da santa unção, Nas vossas gerações, Quando Elias foi ungir a Eliseu, Para profeta, Nós vemos isso acontecendo também, No livro de primeiro reis, Capítulo, Primeiro livro dos reis, No capítulo 19, Versículo 16, Quando o rei, Samuel chegou na casa de Jessé, Para ungir o rei, Ele também fez esse procedimento, Primeiro livro de Samuel, No capítulo, É, 16, E o versículo 13, Está escrito aqui, Rapidamente, Lendo, Esse texto sagrado, Aí, Diz-nos assim, A palavra do Senhor, É, Então, Samuel tomou o vaso de azei, E ungiu no meio dos seus irmãos, E desde aquele dia em diante, O Espírito do Senhor, Se apoderou de Davi, Então, Samuel se levantou, E se tornou a arramar, Então, A gente vê que existe uma ligação, Se a gente lê Isaías 61, 1 e 2, Aí vem Jesus dizendo, O Espírito do Senhor, O Jeovára é sobre mim, E me ungiu, Para pregar, Aos contritos de coração, Os quebrantados de coração, Liberdade aos cativos, Aos presos, Enfim, E também, Tenho ali, Um versículo, Na palavra de Deus, No livro de Atos, Dos apóstolos, Rapidamente, Só para fazer aqui, A comparação, Atos dos apóstolos 10, E o versículo 38, Diz assim, A palavra do Senhor Jesus, Como Deus ungiu a Jesus, De Nazaré, Com o Espírito Santo, E com virtude, O qual andou fazendo o bem, E curando a todos os oprimidos do diabo, Porque Deus era com ele, Então a gente vê que existe uma estreita ligação do azeite, Com relação ao Espírito Santo, Inclusive, Tem alguns versículos na Bíblia, Que quando a gente lê, A gente vê que tem tudo a ver, Com as características, As características do Espírito Santo, Por exemplo, Não vou ler por conta do tempo, Mas vou citar aqui, No Salmo 45, Versículo 7, Fala do óleo de alegria, Salmo 89, Versículo 20, Fala do santo óleo, Salmo 92, Versículo 10, Fala do óleo fresco, Salmo 133, E o versículo 2, Aquele lindo versículo, Que diz, Como um óleo precioso, Que desce sobre a cabeça, A barba, E as orlas das vestes de Arão, Salmo 23, Versículo 5, Salmo 23, Já dizia, Onde a minha cabeça, Com óleo, E o meu cálice transborda, Hebreus 1, 9, Fala do óleo, Da alegria, Então, Logo, Nós percebemos aqui, Que nós recebemos ali, Com relação, Se fala, O azeite, O Espírito Santo, Confirmando, Desse recebimento, Os irmãos já sabem, Mas, Já estamos estudando, A palavra de Deus, É bom relembrar, Efésios, No capítulo 1, E o versículo 13 e 14, Fala bem claro, Desse ato, Que nós recebemos, Quando aceitamos a Cristo, Diz assim, O versículo 13, De Efésios 1, Em quem também vós estáis, Depois que ouvisteis, A palavra da verdade, O evangelho da vossa salvação, E tendo nele, Também querido, Fostes selados, Com o Espírito Santo, Da promessa, O qual, É o penhor, Da nossa herança, Para a redenção, Da possessão de Deus, Para a louvor, Da sua glória, Louvado seja Deus, Para sempre, É por isso, Que quando a gente, Vai meditar direitinho, Sobre o processo, O processo da salvação, A gente logo se alegra, Porque a gente vê como é bonito, O homem natural, Se tornando um homem espiritual, Como é natural, O homem que ele vive, Numa vida comum, Mas quando o Espírito Santo, Adentra a ele, Entra nele, Vem para estar com ele, A vida muda completamente, Quem não conhece, É João, No capítulo 3, O que está escrito em João, No capítulo 3, Sobre Nicodemos, E o versículo 5, Que Jesus disse a ele, Vamos ler, Não é? João, Já é bem conhecido, Os irmãos já conhecem, Bem este versículo, Capítulo 3, E o versículo 5, Diz assim, Jesus respondeu, Na verdade, Na verdade te digo, Que aquele que não nascer da água, E do Espírito, Não pode entrar no reino de Deus, Os irmãos estão vendo aqui, A ligação do azeite, Do Espírito Santo, Com o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse, Quem não nascer do Espírito, Quem não recebeu o Espírito Santo, Ele disse, Não pode entrar no reino de Deus, O que é nascido da carne, É carne, E o que é nascido do Espírito, É Espírito, Aí, No versículo 8, Ele diz, O vento, Porque Nicodemos não entendeu, O vento assopra onde quer, E ouve-se a sua voz, Não se sabe de onde vem, Nem para onde vai, Assim é todo aquele, Que é nascido de Deus, Jesus está dizendo aqui, Que a evidência do Espírito Santo, Na vida do homem, É real, Quando ele nasce de novo, Nicodemos era um homem religioso, Mas ainda não entendia esse mistério, De receber o Espírito Santo, Por isso Jesus foi direto, Na ferida dele, Porque Deus, Jesus Cristo, Não veio pregar a religiosidade, Alguém diz, Sou religioso, Como Paulo era, Jesus Cristo veio trazer mesmo, Pregar o novo nascimento nele, É por isso que ele disse assim, Aquele que nasce, De novo, Que não nascer de novo, Não pode entrar no reino de Deus, Aí o doutor Nicodemos, Não entendeu, Mas ele foi até humilde, Ele disse, Ele já tinha se escondido, Foi ter de noite para ninguém ver, O doutor da lei aprendendo com Jesus, Mas ele foi humilde, Ele disse assim, Nascer de novo, Como é isso aí mestre, Como é que um homem, Já velho, Ele vai ver, Voltar, A nascer do ventre de sua mãe, Aí Jesus olhou, Viu que ele não sabia nada de fé, Nada de evangelho, Jesus disse, Nicodemos, Quem nasce da carne, Nicodemos, É carne, Mas quem nasce do Espírito, Nicodemos, É Espírito, Nicodemos, O vento, O assol, Para onde quer, Nicodemos, Ouça a sua voz, Não se sabe de onde vem, Nem para onde vai, Assim é todo aquele, Que é nascido de Deus, Nicodemos, Eu estou te falando do Beabá, Das coisas daqui da terra, E tu não estás entendendo, E se eu falar das coisas espirituais, Porque noivo nascimento, Isso aqui é experiência pessoal, De cada pessoa com Jesus, Porque é que quando o homem, A criatura humana, Aceita Jesus, Você já ouviu testemunhos, E eu já ouvi também, A pessoa dizendo assim, Eu estou mais leve, Eu estou como que saiu um peso de mim, Eu estou vivendo uma brisa na minha alma, Isso aí é o vento, A sopra onde quer, E ouve-se a sua voz, O Espírito Santo, Ele não é uma força, Não é uma teoria, O Espírito Santo é a terceira, Da pessoa da trindade, Que nós aceitamos Jesus, E ele veio morar, Dentro de nós, O Espírito Santo, Estará aí, Agora, nessa parábola, Jesus dá uma divertência, Que cada um de nós, Precisamos estar bem atentos, Ao que Jesus quis transmitir aqui, Para os discípulos, Claro, Que serve para nós, Ele diz aqui, No versículo, No versículo, 3, Ele diz assim, O versículo 4, Mas as prudentes, Levaram azeite, Nas suas vasilhas, Com as suas, Lamparinas, Levaram azeite, Consigo, Nas suas, Lamparinas, Precisamos estar com o Espírito Santo, Na caminhada, Que estamos caminhando, Para o céu, Mas, A meia noite, Ouviu-se, O versículo 5, Diz, E tardando o esposo, Torquejanejaram todas, E adormeceram, Mas, A meia noite, Ouviu-se, Um clamor, Aí vem o esposo, Saí-lhe, Ao encontro, Interessante, Aqui, Claro, Que aqui, Meia noite, Aqui, Não é, E estar dando o noivo, Aqui também, Não é que Jesus, Vai se atrasar, Jesus, Não se atrasa, Em coisa alguma, Só chega na hora certa, E no momento certo, Isso aqui, É que Jesus, Poderia vir naquela hora, Que elas receberam as lâmpadas, Mas, Podia vir depois, Como assim aconteceu, É tanto, Que Jesus, Isso aqui, É uma advertência, Enfocando mais, E Jesus sendo incisivo, Quanto a vigilância, Num evangelho de Jesus Cristo, Segundo escreveu Marcos, No capítulo 13, E o versículo 35, Jesus foi bem incisivo, Quando ele diz assim, Vigiai, Pois, Porque não sabeis, Quando virá o Senhor da casa, Se a tarde, Se a meia noite, Se ao cantar do galo, Se pela manhã, Para que vindo de improviso, Não vos ache dormindo, E as coisas que vos digo, Digo-as a todos, Vigiai, Tem um versículo interessante, No livro de Abacuque, No capítulo 2, Quando ele fala sobre este assunto aqui, Abacuque 2, E o versículo 2, Ele diz assim, Então o Senhor me respondeu, E disse, Escreve a visão, E torna-a bem legível, Para, Sobre tábuas, Para que a possa ler, O que passe, O que correndo passa, Porque a visão, Ainda é para o tempo determinado, E até o fim, Falará, E não mentirá, Se tardar, Espera-o, Porque certamente virá, E não tardará, E não tardará, Vamos dizer aqui, Tardando o noivo, Não é que Jesus vai tardar, Não, Jesus não vai se atrasar, Porque, Todo noivo que ama a noiva, Anela pelo dia do casamento, Toda noiva que ama o noivo, Já fica sonhando, Com o dia do casamento, Você que é casado, E casou dentro dos padrões, Da família, As padrões da família, Amando sua esposa, Seu marido, Você sabe que naquela época, O vinho da alegria, Do romance, Era uma coisa tremenda, Você não dava a hora de, Não estou falando de alguns namoros hoje, Que infelizmente, Não vou nem comentar, Você, Lembra, Daquele momento, Que dava a hora de você ir lá, Aí dizia, Chega já, Hora de eu ir para lá, Você que é a noiva, Chegava, Olhava no muro, E dizia, Olhava, Já, Já, Ele aponta ali na estrada, E quando chegava, Era aquela felicidade, E a hora nos tanto passava, Quando você olhava, E já está na hora de sair, E você ficava anelando o casamento, Eu me lembro que, Só licença para contar uma pequena experiência, Quando eu estava noivo com a irmã Saronita, Eu tinha, Um carrinho bem velhinho, Mas no dia de ir, Porque a mãe só deixou um dia, E de nove, De sete às nove e meia, Aí, Eu dava um trato, Do carrinho velhinho, Nem pegava a cera direito, Mas eu encerava, Deixava um brilho, Peguei um perfume, Bem caro do salário que eu comprei, Comprei um perfume francês, Quando eu chegava na esquina, Ela fazia, Samuel, Vem aí, Aquele amor, Aquela alegria, Mas quando eu chegava aqui, Dava uma hora, Falta dez minutos, Aquela no estante passava, Isso é, Isso é muito bonito, Na vida de um casal, Irmãos, Jesus Cristo, Quando olha para cá, Diz, Já, Já, Eu vou buscar a minha noiva, Louvado seja o nome de Jesus para sempre, Você lembra daquele dia, É parecido, Por isso que Jesus compara, A sua vinda, Como um casamento, Como um casamento aqui mesmo, Porque a gente, Quando começa a ler a palavra de Deus, A gente começa a ver, Isso aqui na palavra do Senhor, Jesus não vai tardar tanto, Que todos percebem, Que o cerco está se fechando, Para a igreja aqui na terra, O cerco está se fechando, Para Jesus aqui na terra, Essa meia noite aqui, Ele diz assim, E a meia noite, Ouviu-se um clamo, Claro que meia noite aqui, Não é o cruzar dos ponteiros do relógio, Até por conta do fuso horário, Nós estamos aqui a esta hora, Nos Estados Unidos, Lá no Japão, Já é outro, Por causa do fuso horário, Isso aqui não é o cruzar dos ponteiros do relógio, Isso aqui indica, O término de um dia, E o início de outro, Isso aqui indica, O término de um tempo, E o início de outro, E que glória a Deus, Que já está chegando, Esse tempo que a gente está passando aqui, Já, já, Os ponteiros vão se cruzar, No tempo de Deus, No sentido que eu estou falando, E a meia noite, O tempo vai mudar para nós, O dia vai mudar para nós, Louvado seja o nome de Jesus, Apocalipse, No capítulo 22, E o versículo 4, Diz que ele vai limpar, Dos nossos olhos, Toda lágrima, Louvado seja Deus, Como é bom falar, Sobre o retorno de Jesus Cristo, Aleluia, No capítulo 22, E dois de Apocalipse, E o versículo 4, Ele diz assim, Que vai limpar, Dos nossos olhos, Todas a lágrima, E ali não haverá pranto, Não haverá mais dor, Como diz aqui, A palavra do Senhor Jesus, Aleluia, E a igreja está, 21, Texto, E Deus, Limpará, Dos nossos olhos, Dos seus olhos, Toda lágrima, E não haverá mais morte, Nem pranto, Nem clamor, Nem dor, Porque já as primeiras coisas, Já são passadas, Irmãos, Quando a gente para, Para meditar, Realmente nisso aqui, É muito forte, Se nós, Esperássemos em Cristo, Somente nesta terra, Seríamos os mais miseráveis, De todos os homens, Como Paulo disse, Mas Cristo ressuscitou, E foi feito, As primícias, Dos que dormem, Nós vamos, Chega lá, O crente, Que tem a certeza, Da vida eterna, É uma coisa interessante, Há pouco tempo, Aos meses, Eu perdi o meu pai, E, De vez em quando, Ele ficou, Sem poder falar, Falando bem longe, E quando a gente ia falar, De vez em quando, Ele estava falando, A gente, Está dizendo o que? Ele fazia, Falando com o céu, Vida de crente, É uma coisa interessante, E um dia, A enfermeira, Chegou para fazer, A limpeza, Os curativos, Ele começou a se alegrar, Ela disse assim, Está sentindo alguma coisa? Está sentindo alguma coisa? Não, Eu estou conversando, Com o céu, Ele falava assim, Ela deixou, Começou a se alegrar, Aleluia, E um dia, Quando eu cheguei lá, Ele me chamou, Disse algumas coisas, Eu entendi, Que ele estava dizendo, Vou me embora, Já estou viajando, E com poucos dias, Ele partiu, Mas a gente fica, Numa alegria, Tão grande, Porque a gente, Vai terminar, Os nossos dias, Aqui também, Esse mundo, Não cabe mais, A igreja, A meia noite, Já está chegando, Vai raiar, Um novo dia, Para nós, Lá não tem morte, Lá não tem dor, Lá não tem separação, Lá não tem covid, E ele, Limpará, Dos nossos olhos, Toda lágrima, E a meia noite, E a meia noite, Ouviu-se, Um clamor, Eis aí, O esposo, Saí-lhes, Ao encontro, Quando nós lemos, Esta parábola, Não é que nós, Já estamos, Escutando, Este clamor, A igreja, Já está escutando, Quando a gente, Começa a comparar, Com a palavra, De Deus, A gente vê, Que quando a gente, Lê, Romanos, No capítulo 8, E o versículo 22, A bíblia diz, Que toda, Criação, Geme, A natureza, A gente vê, Que os terremotos, Sempre estão surgindo, Tsunami, Cheias, Seca, O que é isso? É o clamor, Dizendo, Aí vem, O noivo, Quando a gente, Olha, Para os sinais, Nos céus, De vez em quando, Eu vi, Alguém filmando lá, Olhando, O eclipse, Na lua, E a lua, Está, Não sei como, E os planetas, Estão se alinhando, Aquelas coisas, Aí é o clamor, Dizendo, Aí vem, O noivo, Sinais, Nos céus, A bíblia, Fala também, Dos desencontros, Entre as nações, Nunca se viu, Tanto desencontro, Entre as nações, Nações, Contra nações, Cada pessoa, Querendo pegar, A primazia, O domínio, O domínio, Econômico, O domínio, Político, E as guerras, São planejadas, Nós já estamos, Ouvindo o clamor, Aí vem, O noivo, A ciência, Se multiplicando, Nunca se viu, Tanta tecnologia, Nos dias de hoje, Que o homem, Parece um semideus, Criando coisas, Que a gente fica, Sem acreditar, Que é o homem mesmo, Por causa da ciência, Se multiplicando, A tecnologia, Aí a gente escuta, O clamor, Dizendo, Aí vem o noivo, Daniel disse, A ciência, Se multiplicará, Pestes, Pestes, Guerras, Como diz Mateus, No capítulo 24, Que relata, Esses fenômenos, Esses sinais, Que antecedem, A vinda de Jesus Cristo, Essa pandemia, Que parou o mundo, Agora, Que sinal, Evidente, Da volta, Do nosso Senhor, Jesus Cristo, É por isso, Que muitos crentes, Precisam ter cuidados, Porque um simples sinal, Que Deus deu na terra, Isso é sinal de Deus, Isso aí é um clamor, Dizendo, Aí vem o esposo, Sair-lhe ao encontro, Ao invés de muitos crentes, Se aproximar de Deus, Procurar o jejum, Procurar a oração, Alguns se desviaram, Entrando também, Naquele sinal, Que clama, Que ao se multiplicar, A iniquidade, O amor de muitos, Esfriarão, Esfriará, A apostasia, O esfriamento, O desvio, Falsos profetas, E tanta coisa, É o clamor de Deus, Que está gritando, E o crente, Não pode estar, Com os ouvidos, Tapado, Eram cinco loucas, E cinco prudentes, As loucas, Deixaram o azeite, Se acabar, Tosquernejaram, Não tiveram cuidado, Quando ouviram o clamor, Foi tarde demais, Mas você, Que estar aqui, Está no lugar, Das virgens prudentes, Tem azeite, E lamparina acesa, Satanás, Satanás, Nesses últimos dias, Está trabalhando, Para pagar, A candeia, De muito crente, Deixar esvaziar, O azeite, De muito crente, Mas, Vamos aqui, Seguindo a sequência, Para a gente, Não perder aqui, A sequência, A meia-noite, Ouviu-se o clamor, Aí vem o noivo, Saí-lhes, Ao encontro, Aí a gente aprende, Nesta palavra, Tudo isso que Jesus, Estava ensinando, Aos discípulos, Saí-lhes, Ao encontro, Quando a gente vai, Para a bíblia sagrada, Meditar nisso, A gente vê, Que, Jesus não vem mais aqui, A igreja já sabe disso, A igreja vai sair daqui, Ao encontrá-lo, Nos ares, Confirmando, Com a palavra de Deus, Gênesis, No capítulo 24, E o versículo, 60, O versículo 6, Fala de Abraão, Tratando com Eliezer, Para Isaac não ir lá, Na terra da Mesopotâmia, E jurando com Eliezer, No versículo 61, E ao versículo 65, Diz que Eliezer, Foi lá na casa, Dos pais de Rebeca, E trazendo ela, Quando ia chegando, No meio do caminho, Isaac disse ao pai, Aí encontrá-lo, E a Bíblia diz, Que ele saiu, Ao campo, Para orar, E quando levantou, Os olhos, Vinha, O camelo, Os camelos, E Rebeca, E Eliezer, E a Rebeca, Quando olhou, Que viu, Perguntou a Eliezer, Quem é aquele varão, E Eliezer olhou, Disse, Este é, O meu senhor, Aquilo, Aquilo já aponta, Para o que vai acontecer, Com a igreja, Isso é elementar, Para todos os crentes, Mas é a palavra de Deus, Jesus Cristo, Quando voltar, A Bíblia diz, Em Eclésio, Em primeira carta de Paulo, Escrevendo, Aos Tessalonesenses, 13 e 14, Que diz que, A trombeta soará, E os mortos em Cristo, Ressuscitarão primeiro, E nós, Que ficarmos vivos, Para a vinda do senhor, Iremos encontrá-lo nos ares, E assim, Estaremos sempre, Com o senhor, O Eliezer, O Espírito Santo, Que está com a gente, Até o último momento, Aqui na terra, Ele vai levar, E vai encontrar-se, Com o nosso senhor, Jesus Cristo, Entregando a sua igreja, Sair-lhes, A o encontro, Ou irmãos, Quando a gente, Começa a pensar, Nessa, Grandeza, Da hora da igreja sair, Vai ser um caos, No mundo, Tão grande, Porque vai ter gente, Dirigindo, Pilotando, Seu carro, Vai ter irmãs, Na cozinha, Cozinhando, Vai ter o pedreiro, Lá na construção, Assentando tijolo, Vai ter o médico, Fazendo uma cirurgia, Vai ter alguém, Cantando no coral, Vai ter alguém, Orando no momento, Vai ter alguém, Pregando no púlpito, Quando a trombeta, Toca, Aí, Vem o esposo, E a noiva, Começar, O momento glorioso, O momento glorioso, Precisamos pensar mais, Na volta de Jesus, Precisamos pensar mais, No arrebatamento, Da igreja, Estamos vivendo dias, Diz que evangelho, Para muitos, É prosperidade, É riqueza, É fama, É lazer, É vida, De religiosidade, Livre, Sem contar, Sem, Sem renúncia, Sem julgo, Mas Jesus Cristo, Está nos trazendo, Uma advertência, Jesus Cristo, Vem, Se o inimigo, Quiser, Ele vem, Se não quiser, Ele vem, Do mesmo jeito, E nós, Estamos sempre alerta, Porque Ele vem, Se a gente não alcançar, O arrebatamento, Da igreja, Mas a gente, Pode ir, Chegando o nosso dia, A gente vai, Para a igreja, Que já está lá, Esperando o dia, Do toque, Da trombeta, O crente, Deve andar, Como que Jesus, Vai voltar agora, Daqui a pouco, Porque se Ele não vir, Nós iremos, A qualquer momento, Por isso, Que Jesus a divertiu, Sobre a vigilância, Mas, Andando e caminhando aqui, Com esse assunto, A palavra de Deus, Diz, Ouvi-lhe, Saia o encontro, Do noivo, E, As loucas, Disseram, As prudentes, Dar-nos do vosso azeite, Porque as nossas lâmpadas, Se apagam, Irmãos, Quando eu leio esse texto, Eu só vejo aqui, Jesus, Apertando, A gente, Quando ele contou essa parábola, Com relação a vigilância, Dar-nos, Do vosso azeite, Porque as nossas lâmpadas, Se apagam, Interessante, Isso, Aqui, As nossas lâmpadas, Se apagam, Quando Jesus vier, Vai ter crente, Com, A lamparina acesa, E cheio, Do azeite, Quando Jesus vier, Vai ter crente, Com a lamparina, Fumegando, Acende, Mas não acende, Apaga, Mas não apaga, E o azeite, Já, Se acabando, Quando Jesus vier, Vai ter crente, Com a lamparina, Apagada, E sem azeite, Algum, Não é por acaso, Que Jesus conta, A situação das loucas, E das prudentes, Não adianta, A gente se enganar, No meio do povo, Tem esses três, Tem esses três, Tipos de crente, O crente, O crente, Que está com a lamparina, Acesa, Cheio do Espírito Santo, O crente, Que está dizendo, Como as loucas, Nossas lâmpadas, Se apaga, E você, Que tem consciência, Que tem juízo, Deus deu uma consciência, Para a gente colocar o prumo, Na nossa vida espiritual, E quando você escuta a palavra, Que é um prumo na nossa vida, Aí você começa a medir o nível, Do seu azeite, E quando eu estou falando, Aí você está dizendo aí, Graças a Deus, Meu Deus, O meu azeite, Eu estou cheio do teu Espírito, A minha lamparina está acesa, Mas pode alguém que está vivendo Uma vida pecaminosa, Onde o pecado está ofuscando, O brilho da luz, Da lamparina, Está dizendo, Deus, Minha lâmpada está se apagando, O azeite está secando, Não adianta, A gente fugir dessa realidade, E ainda pior, Nessa realidade, É que tem alguns também, Que se estiver com a consciência ainda acesa, Não estiver cauterizada, Vai estar dizendo, Deus, Eu estou sem azeite, Deus, A minha lamparina, Está apagada, Que Satanás coloca o pecado na vida do homem, Crente, Da mulher crente, Para apagar, Sendo o pecado consumado, Gera a morte, Apagar a lamparina, E a palavra de Deus, É como um espelho, É como um prumo, Que quando vai, Vai sendo explicada, Falada, O crente vai se posicionando, E vai medindo o azeite, Dizendo, Jesus, Coloca mais, Jesus, Jesus completa o azeite, Jesus, E alguns, A nossa lâmpada se apaga, Aquele combustívelzinho, Aquele, No painel, Tem um mostruáriozinho, De quem dirige, Que quando o óleo do carro, O combustível vai secando, Que está na reserva, A luzinha acende, Sem palavras, É só faz acender, Dizendo ao motorista, Pare, Abasteça, O carro vai parar, Já, Já, Se o motorista, Atender a linguagem, Ele vai no posto, Abastece, A luzinha apaga, Mas se não der ouvido, A mensagem da luzinha, Ele diz, Eu vou chegar, Eu vou chegar, Aí daqui a pouco o carro, Dá um balanço assim aí, Eu estou dizendo, Porque já faltou comigo, Não sei aí, Mas no tempo da prova, A gente sai, Sai Jesus, Me ajuda a chegar em casa, E a luz acende, E a gente vai dar, Vai dar, Daqui a pouco o carro faz, Aí para, Aí tem que abastecer, Na vida espiritual, É assim também, Por isso que Jesus fez menção, Do azeite, Tem crente que está ouvindo, A palavra, E a luzinha está dizendo, Abastece, Cuidado com esse pecado, Cuidado com a oração, Medita na palavra, E você chegando aqui, Aí o azeite começa, Começando pela palavra, A oração, E você sente, Que vai se fortalecendo, Espiritualmente, Espiritualmente, O inimigo, Não quer, Que se pregue, Esta palavra, Nas igrejas, Porque hoje, Está na moda, A mensagem, Do avivamento, A mensagem, Da benção, Corra, Porque Jesus, Vai trazer, A tua benção, Mas a mensagem, Da lamparina, Se apagando, Coloca a gente, Com os pés no chão, Para dizer, Jesus, Tem misericórdia, De mim, Me ajuda, Jesus, Não adianta, O crente, Fugir, Da realidade, Da pureza, Da santificação, De estar cheio, Do Espírito Santo, O que, Retrata, Bem, Isso aqui, É um versículo, Na palavra de Deus, Em Apocalipse, A igreja de Sardes, Fala de três, Esses três tipos, De crente aqui, Que eu estou falando, É Apocalipse, No capítulo, Três, Ou que diz, A palavra de Deus, Eu sei, As tuas obras, Que tem nomes, De que vives, E gestais, Lâmpada apagada, E sem azeite, Às vezes, A pessoa viveu, Uma vida de pecado, Pastor não viu, Presbite não viu, Esposa ou marido, Não viu, Ninguém viu, Eu vou assim mesmo, Não é bom não, Estamos ainda, No caminho, Ainda estamos, Esperando ele, Estamos ouvindo, Já o grito, Por aí, Como eu já falei, Os rumores, Os sinais, Mas está dando tempo, Colocar azeite, Nessa lamparina, E acender o pavio, Quem, 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 Já usou pavio, Candinheiro, No interior, Sabe, Que se coloca o queroseno, O azeite ali, Coloca o pavio, Aí molha o pavio, No início da noite, Fica bem, Aquele fogo que clareia muito, Mas vai queimando, Aí cria uma espécie, De uma borra, No pavio, E o pavio vai secando, Vai consumindo o azeite, Quando o azeite está pouco, E o pavio está cheio de borra, Aí, O candinheiro fica assim, Acende, Apaga, Aí a pessoa, Tem que ir lá, Eu já passei por isso, Tem que ir lá, Tirar o candinheiro, Pegar aquela borra do pavio, Tirar, Bater, Deixar o pavio limpo, Colocar azeite, Quando acende o fogo, Aí, Irmão, Jesus está aqui, Falando com a gente, Tem tanto crente, Que satanás está colocando, A borra do pavio, Para ficar, É cheia de borra no pavio, E o fogo ficar apagando, É pecado, É iniquidade, É ira, É contenda, É malquerência, É prostituição, É pornografia, É tanta coisa, E o pavio vai ficando com aquela borra, E o fogo vai, As nossas lâmpadas se apagam, Mas, Você veio aqui, Ouvi a palavra, Pega essa lamparina, Tira a sujeira do pavio, Sai ódio, Sai iniquidade, Sai pecado, Sai impureza, Jesus vem aqui, Coloca azeite, Entra na oração, Você vai ver a vida espiritual, Tomar um renovo, Tem nome, Tem nome de que vives, Tem aquele crente que está na igreja, Às vezes canta, Às vezes prega, Às vezes faz trabalhos, Mas o pavio já secou, O azeite já secou, A lamparina já apagou, Mas ainda tem jeito, Aleluia, Aí ele diz assim, Ser vigilante, O versículo, Ser vigilante, Confirma o restante, Que estava, Para morrer, Porque não achei, As suas obras perfeitas, Diante de Deus, O restante, Que estavam para morrer, Aquilo que está, Irmão, Como é que vai, Irmão, Eu nem sei, Se eu sou crente mais, Eu estou, Me lá, Me cá, As nossas lâmpadas, Se apagam, Mas você, Está ouvindo, A palavra de Deus, O Espírito Santo, Está falando contigo, Ele quer, Te acender, Te encher, Novamente, E o bonito, É aqui, Quando ele diz assim, Mas também, Tem em Sardes, Algumas pessoas, Que não contaminaram, As suas vestes, E comigo, Andarão de branco, Porque são dignas, Disso aqui é, Lamparina, Lâmpada acesa, E cheio, Do azeite, Cheio, Do Espírito Santo, Detalhe, Vamos terminar agora, As coisas acontecem, Na sua vida espiritual, Você não está caminhando, Para o céu, O fogo não está aceso, Não está consumindo, A proporção, Que você vai trabalhando, Vai falando, Vai convivendo, Vai vendo as coisas, O seu dia a dia, Isso vai consumindo, A reserva de azeite, Que você precisa sempre, E nesse consumo, Às vezes acontece, Acidentes na sua vida, Aí pode acontecer, Da lamparina apagar, Do fogo apagar, Do azeite apagar, Mas, Como estamos no caminho, Como já falei, Lembra de sanção, No juízo, Não vou ler, Quanto tempo, Capítulo dezesseis, De juízes, Quando o sanção, Como nazireu de Deus, Não teve cuidado, Com as coisas de Deus, Esbanjou, Esbanjou com Dalila, E pecou, Descobrindo os segredos, De Deus, E naquele momento, Que ele pecou, A bíblia diz, E ele não sabia, Isso é muito difícil, Muito ruim, E ele não sabia, Que o espírito do senhor, Que o senhor, Já tinha se retirado dele, É isso aqui, Que estou falando, Com relação, A vinda de Jesus, No momento, Do toque, Da trombeta, Nós vamos precisar, Do azeite, Do Espírito Santo, A bíblia diz, Em Efésios, 4 e 30, E não, Entresteçais, O Espírito, Santo, No qual, Estais, Selados, Para, O dia, O dia da redenção, O azeite, Vai ser necessário, Louvado, Seja Deus, Para sempre, Aí a bíblia diz, E sanção, Não sabia, Que o espírito do senhor, Já tinha se retirado, É por isso, Que de vez em quando, Você precisa, Estar fazendo, Um check up, Na sua vida espiritual, Uma radiografia, Dizendo, Jesus, Tira uma radiografia, Aqui, Jesus, E nada melhor, Do que você, Pegar a palavra, Que ela vai dizendo, Onde é que está, Precisando corrigir, Aí sanção, Sabe o que aconteceu, Foi entregue, Aos filisteus, Arrancou, Os olhos, Nazireado, De Deus, Foi rapaz, Da cabeça, Fez o cabelo, Foi chicoteado, Foi preso, O que eu acho bonito, É, Tem um versículo, Na palavra de Deus, Não vou ler, Já chegou a hora, Que, É, É, É o versículo, 22 de 16, Que diz assim, E o cabelo, Da cabeça, De sanção, Começou, A crescer, Interessante, Rapaz, Rapaz, Daqui a pouco, Vem os penúdes, Crescendo, Cabelo, Crescendo, Aquilo, Significa, Que sanção, Começou, Começar a sentir, Devagarinho, O que sentia, Antes, Espírito Santo, Chegando, Recebe, Uma palavra, De Deus, Você que está, Dizendo, Deus, Eu estou, Perdido, Deus, Eu estou apagado, Deus, Eu estou, Azeite, Eu estou, Eu estou sem azeite, Começa a orar, Que você vai começar, Sentir aquilo, Novamente, Chegando, O salmista, Davi, No salmo 51, Versículo 11 e 12, Ele diz assim, Deus, Não retires, De mim, O teu Espírito Santo, Torna, Dar-me, Alegria, Da tua salvação, E o que acho bonito, É que, Sansão, Quando foi um dia, Certamente, Ele sentiu, Oh Deus, Estou sentindo outra vez, Oh Deus, Como Deus, Privou, A caminhada de Sansão, Ele entendeu, Que não dava ir para mais na frente, Mas ele disse, Deus, Foi o meu, Me escuta, Pelo menos, Pela última vez, Deus, Me ajuda, Retorna em mim, Aquilo que eu tinha, Para que, Pelo menos, Meus inimigos, Sejam vingados, Da tua parte, De mim, Os que fizeram isso comigo, Aí, Quando ele, Começou a, Fazer o teste, Talvez, Começou a sentir aquela força, Aí, A convicção chega, Aí, Ele disse, Olha, A pessoa que estava, Conduzindo ele, Me leva, Para aquelas colunas, Que está segurando, Esse prédio aqui, Me coloca entre elas, Irmão, Jesus é misericordioso, Jesus é maravilhoso, Você que está ouvindo, Essa mensagem, Dizendo, Jesus, Eu vou correr atrás, Da tua presença, Eu vou buscar o azeite, Jesus, Acende outra vez, A lamparina, Eu acho bonito, Que quando ele colocou, Que fez aquela oração, Pela última vez, Que quando puxou, A coluna veio com tudo, E o prédio abaixo, E o que ele matou, Em suas mortes, Foi mais do que com vida, Porque a gente viu ali, O segredo, Do Espírito Santo, Chegando novamente, Na vida de sanção, Queridos irmãos, É uma palavra, De advertência, É uma palavra, De vigilância, O tempo está difícil, Satanás está trabalhando, Como nunca, Para tirar você, Da presença de Deus, Satanás está trabalhando, Para tirar o adolescente, Da casa de Deus, Da presença de Deus, Está trabalhando, Para tirar o jovem, Da casa de Deus, Trabalhando para tirar, Mulher casada, O homem casado, De meia idade, Para dar presença, De Deus, Trabalhando para tirar, Para tirar o proate, Da presença de Deus, Trabalhando para tirar, Você que é obreiro, Da presença de Deus, Ou você não sente, Que o inimigo está com toda a corte infernal, Dizendo, Quem tome a tua coroa, Que Deus nos ajude, A guardar a sua palavra, Amém, Tem um hino, Na Bíblia Sagrada, Que diz, Vem outra vez, Vem outra vez, Nosso salvo, Quem dera hoje, Para reinar, Com poder e amor, Quem dera hoje, Vim, Glória, 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 Gozo sem fim, Trará, Aleluia, Glória, 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 Ao coroar, Ao rei, Glória, Glória, Nos arrebatará, Glória, 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 Cristo vem outra vez, Em santidade nos deve achar, Eis que Ele pode vir, Todos velando com gozo e paz, Eis que Ele pode vir, Multiplicados os sinais, Estão no horizonte, Se ver o alvor, Breve os crentes subirão, Quem dera hoje, Aleluia, Glória, 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 Gozo sem fim, Trará, Glória, Glória, Ao coroar, O rei, Glória, Glória, nos arrebatará, glória, glória, Cristo vem outra vez, glória a Deus.